Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louie e Vitória Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louie e Vitória Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de caça-dinheiro Vai pro Guarujá, Rotel Veramá Cobre a cabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Combra chandó em folga de camaro Põe a sandália da Diador Que eu me amarro Ela mete mala de clipe botada Perfume chuan-chu Unha desenhada, ela é top de língua De elegância e camu Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, que vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco, tá em um Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se eu tô a pé Quem vai olhar quem é? Essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Louis Vuitton Essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Louis Vuitton É desse jeito que eu moro Eu moro, eu moro, eu gosto Ela gosta de pé, gosta de balado Principalmente de caça, dinheiro Vai pro Guarujá, motel Veramá Cobra, cabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Combra chandó em folga de camaro Põe a sandália da Diador Que eu me amarro Ela mete mala de clipe botada Perfume de um ancho Unha desenhada, ela é top de linha Embora de elegância e camurro Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, tu vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco daí Não tô querendo me mostrar Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é Se eu tô a pé Quem vai olhar quem é Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usa douty cabana Criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usa douty cabana Criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usa douty cabana Criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Luiz e Tom